Da história que se encontra em Mateus 26, história bem conhecida de todos, história da mulher que quebrou aquele vaso de alabastro nos pés de Jesus na casa de Simão o leproso. E aí a gente conhece o escândalo que foi ali no meio, dentre os discípulos, principalmente aquele que viria atrás de Jesus, Judas. E eu quero fazer um paralelo para nós dos dois. A atitude de Judas, que vendeu o mestre ali por 30 moedas de prata, e a atitude da prostituta, que era rotulada como prostituta, mas o Senhor já havia perdoado, Maria. Chegou ali e entregou tudo de mais valioso que ela tinha, que era aquele perfume. Foi tido como desperdício, mas ela não se envergonhou daqueles que estavam ali perto dela e entregou aos pés de Jesus. Assim nós temos que fazer também, entregar nossas vidas aos pés de Jesus, independente do que as pessoas vão pensar. Nós temos que fazer a vontade do Pai chorar aos pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com os nossos cabelos. Isso significa se despida da nossa natureza pecaminosa, do nosso eu. E está fazendo a vontade de Deus, que é orar por nossa nação, orar por nosso país, orar por nossas causas pessoais, mas falar os nossos segredos, as nossas causas a Jesus, sem medo do que as pessoas vão pensar de nós, do que da nossa mudança, da nossa transformação. Nós temos que fazer como Maria, se entregar a Jesus. E o paralelo é que nós não devemos imitar a atitude de Judas. O que Judas fez? Além de estar sempre pegando ali, escondido um pouquinho da oferta que era colocada para os discípulos, naquele momento ainda foi mesquinho, ficou acusando Maria de estar despediçando, pois daria aos pobres. Então não devemos ser corruptos no nosso julgamento, quando pensamos em julgar as outras pessoas. E eu creio até que Judas, ele ali teve um arrependimentozinho, quando ele falou, ô meu Deus, eu não queria fazer isso, eu não queria entregar dessa forma. E foi lá e devolveu as moedas, jogou as moedas no cenáculo, mas não adiantava mais. Então ele viu que não tinha mais jeito e foi tomado por um sentimento de remorso. Então não vamos ser tomados por esse sentimento de remorso. Vamos absorver o perdão de Cristo por nossas vidas e vamos mudar a atitude, se entregando aos pés de Jesus. Essa palavra para hoje, Deus te abençoe. Tenha fé, acredite no seu milagre, acredite que quando você colocar os pés de Jesus, o mais precioso que você tem, você terá sucesso em todos os seus empreendimentos. Fiquem na paz, Senhor.